E aí galera, tudo beleza? Eu queria falar de um assunto que já era pra eu ter falado há muito tempo aqui no canal porque existe uma função, existe um recurso no WhatsApp e o próprio WhatsApp fornece essa função que permite a outras pessoas clonarem seu dispositivo, seu WhatsApp, espionar suas conversas isso se você não ficar muito atento porque em qualquer momento que você tiver o dispositivo de uma outra pessoa que esteja ali de bobeira, você pode pegar o dispositivo dele e clonar ou acabar espionando as conversas dessa pessoa em apenas alguns segundos, você não precisa baixar nenhum aplicativo, você só precisa de alguns segundos com o dispositivo da pessoa desbloqueado em mãos pra você clonar e acabar espionando toda a conversa então vou ensinar esse recurso que já foi implementado há alguns meses atrás no WhatsApp vocês provavelmente já conhecem, só que vocês provavelmente não sabiam que esse recurso dava essa possibilidade e outras pessoas acabarem espionando as suas conversas, então fique ligado esse aqui não é um vídeo pra mostrar como fazer isso, como burlar ou invadir a privacidade da pessoa porque esse aqui não é o intuito, eu só quero alertar as pessoas que essa função existe, que esse recurso existe e vocês precisam ficar atentos pois bem pessoal, a clonagem funciona assim, você pode acessar pelo computador eu estou usando aqui um tablet, você acessa o site web.whatsapp.com e vai gerar esse QR Code, isso também pode ser feito no smartphone, por exemplo como eu disse, você pode acessar pelo smartphone também, web.whatsapp.com vai aqui na aba configurações do navegador, clica na opção versão para desktop porque se não fazer isso não aparece esse QR Code, gerou esse QR Code, você pode pegar o celular da pessoa pegou o celular da pessoa, acessa o whatsapp, vem aqui, whatsapp web, coloca o QR Code aqui na frente pronto o whatsapp desse smartphone está todo cá, passo a ter acesso a todas as conversas aqui do whatsapp da pessoa outra coisa, outro detalhe, você pode fechar aqui e abrir novamente, já está cadastrado você pode acessar quantas vezes você quiser no whatsapp da pessoa, enquanto você está acessando, vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que outra pessoa está ativa ou acessando o whatsapp na forma web em outro dispositivo, no entanto, a outra pessoa que tem conhecimento disso e que está espionando o seu whatsapp ela pode muito bem só fazer isso depois de meia noite, quando você estiver dormindo para visualizar todas as suas mensagens pois é pessoal, viram como é que realmente funciona o recurso whatsapp web? com esse recurso as pessoas podem espionar e clunar seu smartphone, seu whatsapp inclusive e ficar espionando suas conversas quando você não estiver em alcance do dispositivo então fique esperto, não vacile, tem alguns aplicativos que você pode bloquear essa funcionalidade no entanto, o que eu recomendo mais é que além de colocar uma senha ou cadastrar impressões digitais para acesso ao seu smartphone coloque também uma senha, bloqueie o acesso ao aplicativo whatsapp em seu smartphone tem um aplicativo que eu recomendo, que eu já utilizei bastante, que é o AppLock ele bloqueia cada aplicativo com algumas funcionalidades com até a possibilidade de ocultar essas aplicações no seu smartphone quer dizer, isso se você tem alguma coisa para esconder, porque você já está errado só de ter alguma coisa para esconder mas enfim, isso é só um alerta, não estou ensinando aqui como burlar ou ficar espionando as mensagens das pessoas não é esse intuito aqui, porque eu não gosto disso, odeio ficar olhando vendo a vida dos outros, então estou aqui alertando a vocês que essa possibilidade existe e vocês precisam ficar alerta então não esquece, dá aquele like maloto que isso foi um vídeo informativo, utilidade pública por sinal não esquece, dá o like aí, manda brasa e até a próxima